Feijões nobres são colhidos em menores volumes no Goiás. Carioca nota 7 ainda predomina. E o Vlami Brandalize traz mais detalhes para a gente do mercado do feijão. Acompanhe o Paracatu Rural na sua Smart TV. Vai lá no YouTube e pesquisa Paracatu Rural. Inscreva-se no canal e marque o sininho. Se você puder, contribua conosco. Clica no valeu. Mercado Agrícola Com o início da colheita no estado do Goiás e mais de 50 mil sacos vendidos na região do Vale do Araguaia, os preços para o feijão se mantém até agora entre 315 e 320 reais. Não foram reportados muitos negócios aqui no Noroeste de Minas, onde produtores que têm algum pivô em colheita pedem até 320 reais. No último dia 1º de julho, alguns compradores observaram que quem está postergando a entrada nas compras começou a voltar. O receio não é comprar e cair neste momento, visando o ganho na compra, mas sim não perder. No entanto, não se espera que os preços cheguem a valores maiores antes do final do mês. Os poucos varejistas que receberam produto novo estão tendo uma boa demanda neste início de oferta de feijão carioca melhor que o nota 9. O feijão Calpi Nova Era, no Goiás, que é produzido com cuidados especiais para não apresentar resíduos acima da legislação, chegou a ser vendido a 220 reais, conforme as informações do IBRAF. Mais detalhes do mercado do feijão agora com o consultor Vlamir Brandalize, que comenta sobre as movimentações envolvendo, então, o mercado desse grão. As buscas pelos grãos nobres seguem, porém, a oferta é limitada. O carioca nota 7 segue predominante entre as mercadorias ofertadas e as atenções se voltam à colheita goiana, ainda que em pequenos volumes. Feijão segue com o mercado firme, não tem muita oferta de feijão nobre. As regiões que têm feijão no campo nesse momento e têm colheita pontual apontam que não está tendo feijão 8,5, 9, 9,5, nada de feijão nobre sendo comentado. E, com isso, feijão nobre de 330, 350, nominal, somente nominal. Feijão carioca, feijão carioca tipo 7, que é o que tem mais oferta, tipo 7 até o tipo 8, variando de 180, a faixa 220, 230, alguns pedindo acima de 250, também pressionando para cima na linha do carioca. Feijão preto também firme de 220 a 300 reais a saca. As ofertas estão limitadas, o produtor que tem que estar segurando, esperando momentos mais adequados à frente. Mercado esperando demanda, mas é uma semana que o mercado se firmou na semana anterior e agora está numa semana que mostra uma ligeira estabilidade em relação ao feijão da última semana. Então, essa é a indicação. Também tem a colheita de feijão ali aparecendo em Goiás, não sendo grandes volumes, e aonde que tem saído um feijão um pouquinho melhor de qualidade, de 300 a 330 reais na linha do carioca. Feijão preto basicamente do sul, poucas ofertas nesse momento é o que se mostra. Feijão calpi ali da região do Mato Grosso e também da área de Goiás, acima de 200 reais. As indicações, produtor que é 250. Esse é o nosso amigo Feijão. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Amém